E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Death's Gambit, joguinho de plataforma 2D com elementos RPG né, fortemente inspirado aí no Dark Souls, também chamado esse estilo aí de Soulvania E vamos lá, vamos continuar a nossa gameplay, no último episódio aí a gente matou aquele cavaleiro horrível, e hoje a gente vai continuar Foi aqui que a gente enfrentou ele, tá aí os restos deles, a gente pode enfrentar depois uma versão mais difícil, que forme heroica E aqui a gente entra na área nova, a Guard Toon, por algum motivo esta área tem uma temática tecnológica, que eu não sei o que deu na cabeça dos desenvolvedores, mas tudo bem Tá bom, né, fazer o que? Vamos lá Tem robôs e os cabal Aquele bichão lá que é o chefe Tem esses robôzinhos que, apesar de serem inimigos simples, eles dão um dano terrível se você deixá-los à vontade Quando eles morrem, cai esse raio e depois ainda tem o corpo Muito bem Os inimigos são bem fortes nessa área, bem fortes mesmo Mas tudo bem, aqui o mapa indica que a gente está lá, como vocês podem ver, tudo isso aqui vai ser explorado É bem grande a área mesmo O que deixa a gente bastante contente, porque tiveram áreas muito pequenas esse jogo até então Aqui tem tipo um puzzle, né Tá, talvez não seja um puzzle, seja só velocidade Tem que clicar em todas as luzinhas o mais rápido possível Essa área tem muitas áreas de repouso, né Então Chega a ser ruim de tudo Você está perdendo vidro, eu não sei nem porquê Mas tá bom Temos mais energia anímica Aqui o primeiro tomo O diário A gente está utilizando, detectando fórmula, apazera Beleza, a gente abriu mais áreas A gente está aqui O QLS da FCA gosta de salvar Tem um cara aqui também, no meio das nojeiras Como eu mencionei, tudo dá muito dano Tem esse elemento aqui, que eu não lembro se a gente fez algo parecido com isso Um elemento novo aí, para passar aí por áreas Vou agarrar aqui Escudo de energia Essas camerazinhas aí, se você deixar elas à vontade, é dor de cabeça Então Já sabe Muito bem Vem tipo um subchefe Chefe Vamos lá. É até que tranquilo. Como a gente está investindo muitos pontos em força, não chega a ser complicado. Pedra solar. Tem muitas áreas escondidas também. Antes de a gente atravessar, vamos subir aqui. Quem sabe a gente encontra mais um tomo. Encontramos três pedras anímicas. Essa bombinha que parece um item... É o pior de tudo. Você está chegando aqui no computador. Aqui para a área escondida. Por enquanto a gente só encontrou... Um tomo. Nossa, que dificuldade, hein. Mais uma área aí que a gente... A gente não conseguiu... Abrir ela com velocidade. Vamos tentar de novo. Ah, deu sim, deu sim. Abrimos mais uma área. Aqui parece que a gente está aqui. Opa, encontramos um... Isso aí é o chefe, tá? Nessa segunda tentativa foi bem mais fácil. Usamos o painel. Mais uma pedra solar. Agora... Agora que a gente abriu, salva. Tranquilo. Vamos ver esse lado. Beleza. A partir de agora você tem esses portais. Eles mudam a polaridade do seu personagem. Então você tem positivo e negativo. Quando o inimigo estiver com a carga negativa, você dá dano igual. Quando ele estiver com a mesma carga que você, você dá dano igual. Se estiver com um dano diferente, você dá mais dano. Mas... O... O contrário também... É verdadeiro. Então... O inimigo também, com polaridade diferente, te dá mais dano. A gente vai mostrar aqui rapidinho. A gente mata... Muito mais rápido. O que ficou bastante satisfeito? Para. Muito bem. Nauther. Como ele está? Um. 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 Esse bicho é terrível. Bom, já está bom nessa área. É o que eu falei. Na minha opinião, a polaridade azul é melhor nessa área para matar os webcams bem mais rápido. Porque elas são as que devem ser desativadas o mais rápido possível. Feito. Muito bem. A gente pega a pena. E já vamos salvar. Vou aproveitar para subir de nível. Vestir um pouquinho de vitalidade. Ali parece que é a morte. Vamos ver o que a morte está fazendo. A morte está jogando jogo game. Morte, sim. Não enrola vocês estão no meio de um jogo. É bem bacana falar sobre a vida e a morte. Estou tentando bater recordes. Mas o meu personagem sempre morre antes de eu conseguir qualquer coisa. Não parece ser muito divertido. Não sei se nós não exploramos direito, mas... Faltou coisa. Falta encontrar coisa. Vamos começar ele aí. Pegar uma carga oposta dele. É um chefe forte. É um chefe que dá muito dano. Sempre que ele te acerta, o dano é... Contínuo. Esse ataque que ele mostrou aí é um dos piores. Tem esse ataque que revive... Sonho. Tem esse ataque que revive... Hon Tian. Aí ele inverte a polaridade E tem tipo esse curto-circuito aí E você tem que Desviar Não completei a frase, né? Tem que desviar da eletricidade que corre no chão Tem esse ataque dele também Conseguimos manter aí Essa é a pior fase dele Pois os inimigos atrás são enormes Eu preciso mais A gente conseguiu sobreviver a não ser como Carga, aproveitar Agora é hora Carregou Tá quase Tentamos ele Foi difícil Tá aí, ó Rapaz, foi difícil Foi difícil Ele é difícil mesmo Pra cá Você pular Morreu Então você tem que ir pro outro lado Testa ponte Você muda a carga de novo Não sei pra que Não sei pra que E aí você já entra numa área E aí Journey is end Vamos colocar Vamos colocar pontos Um ponto aqui E um ponto aqui Agora a gente pode fazer isso aqui Que legal Desviar Dar um dash no ar Sensacional Isso aí A gente vai encerrando por aqui Área cumprida Vídeo cumprido O chefe difícil Então fica assim Gostou? Deixa like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente tá fazendo A playlist completa De Death's Gamut A gente tá Completando o jogo Deixa um comentário aí pra gente Se você gostou Se você não gostou Uma coisa que você queira Adicionar Infelizmente a gente não conseguiu Todos os tomos Não tá bom aí no fundo Já passa mais ou menos O que vai ser Então fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade